a live e hoje temos instagram que é a live queridinha de todas essas mulheres ai eu amo quando chega instagram eu fico ansiosa para conversar com vocês porque a gente é a queridinha de instagram de whatsapp porque o instagram pessoal hoje em dia está bombando está ajudando muito né? saudades de vocês também o instagram está ajudando muito nessa retomada de gerar listas, gerar anúncios, converter no dia 8 a gente vai para quem não teve o prazer de fazer o curso de instagram junto com whatsapp a gente vai lançar novamente o curso de instagram junto com whatsapp nós temos um grupo no telegram exclusivo para as pessoas que fazem o curso assim que quem está fazendo o curso, quem já adquiriu, quiser tirar alguma dúvida ainda no telegram nós estamos ativos tá? podem ir lá é uma coisa importante pessoal aqui atrás de mim temos um ebook gratuito aqui onde vocês podem 17 erros que cometemos na booking gente está muito bom esse booking, muito bom é, na booking.com são 17 erros que nós cometemos na booking.com e como configurar a booking de forma assertiva para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro com a booking e não ficar pagando comissões absurdas dentro das UTEs uma coisa que eu sempre sugiro aos mentorados né? ah, Germain, eu tenho que sair das UTEs, não, você não tem que sair das UTEs, só que a configuração padrão da booking está feita para você, para você realmente pagar muita comissão para ele, se você configurar bem você configura os quartos certos, o pricing certo, as ofertas certas no momento certo a booking passa a ser um aliado seu é, o que seria no caso a métrica né? a métrica ela praticamente vai mensurar é, o quanto a sua audiência vai interagir com seus conteúdos né? então as métricas vocês conseguem encontrar é, telefone tocando toda hora, não tem problema, vai lá atende atende, primeiro hóspede isso, as métricas eles vão praticamente mensurar como está o engajamento, a interação com aquele seu post né? é muito importante quando vocês fizerem todo o planejamento da postagem de vocês vocês irem sempre estar olhando as métricas para poder ver se aquele conteúdo que vocês geraram realmente entregou da forma que vocês queriam se a hashtags, o conjunto de hashtags que você usou está funcionando se o texto que você escreveu foi um texto que interagiu né? se teve muitas visualizações, compartilhamentos, eu vou entrar até nessa parte um pouco mais abaixo mas vocês verem se aquele conteúdo teve um retorno se o público que você tem dentro dos seus seguidores ele realmente engaja com o seu conteúdo é muito importante se você vê que o público não engaja com o seu conteúdo tente ir fazendo o que a gente chama de twist né? de ir mudando o conteúdo aos poucos você testando conteúdo novo para ver como você pode melhorar esse engajamento a gente vê hotéis e pousadas que tem tipo 20 mil seguidores e não tem nenhum comentário no conteúdo ou não tem nenhuma interação interação chame as pessoas para interagir com o seu conteúdo quando você termina de fazer um conteúdo lembrando que o conteúdo tem que ter qualidade e tem que ser programado e pensado para essas pessoas quando você posta sempre passe a bola para seu seguidor sempre passe a bola para ele para que ele comente então não deixe o conteúdo que a gente chama de conteúdo fechado abre o conteúdo com uma pergunta no final da mensagem com uma enquete com algum tipo de relacionamento que gere um engajamento que gere um engajamento relacionamento com quem está lendo então é sempre importante você estar olhando as métricas porque se aquele conteúdo não deu certo seja devido a hashtag ou qualquer outro tipo de informação a imagem vocês podem ir mudando né? tem muita gente que às vezes repete e acaba não entendendo pô, por que não estão interagindo? o que está acontecendo? você está vendo as métricas? você está analisando? por exemplo, nós temos uma planilha não somente que arrumamos os posts que vai ser feito fazemos uma reunião para analisar os posts que serão feitos o planejamento como também temos uma planilha que colocamos todas as métricas relacionadas a visualizações, a comentários, a curtidas, a salvamentos, a compartilhamentos para ver o alcance daquela publicação crescimento da conta uso da hashtag, uso da localização tudo isso você consegue ter informação no Instagram tá? em informações e aí a gente entra na questão que todo mundo tem dúvida o que que conta né? há muito tempo atrás antes do Instagram ocultar o quanto você pode visualizar quantas curtidas teve um post de uma outra pessoa isso batia pânico em muita gente poxa, o Instagram do Germa tem mil curtidas e a minha só tem dez então aquilo realmente prejudicou muita gente o algoritmo ele mudou o lado então você conta primeiramente o salvamento compartilhamento visualizações que está embaixo mas se for vídeo visualizações mensagens que você recebe no direct de vocês depois vem a questão da curtida e comentários acabamos de ter uma mentoria com Isabela e o marido dela de Cofraria da Prata que legal o que que conta? era uma das coisas que a gente era um dos desafios que Cofraria da Prata tem que o desafio de o que por onde começar dentro do marketing digital qual é o primeiro passo que temos que fazer como fazer isso qual é o e um e um e um e um conselho que eu até não dei para eles mas que podemos dar agora que isso não muda pessoal o engajamento contínuo a consistência de publicação isso não muda por quê? porque todas as redes sociais seja YouTube seja Instagram seja Facebook seja até WhatsApp eles buscam que você tenha que você esteja lá dentro sim eles buscam isso então vai mudar muita coisa mas o engajamento contínuo que você tenha consistência de publicação isso não vai mudar não vai mudar exatamente não vai mudar mesmo e ter essa essa persistência de publicar de forma correta e ter principalmente o planejamento do que você vai compartilhar é muito importante para você conseguir ter um engajamento né então lembrando não tem muitas curtidas não tem muitos comentários eu sei alguma coisa precisa mudar mas se preocupe mais com salvamentos compartilhamentos e visualizações tá o quanto o seu post está sendo entregue para outras pessoas eu particularmente tem várias publicações que eu vejo e às vezes eu gosto leio curto guardo salvo mas não interajo de outras formas que no certo ponto não é legal é bom interagir também né mas é bom vocês olharem de trás para frente tá bom por enquanto está sendo assim o algoritmo é por isso que hoje você não tem como ver quantas curtidas um post recebeu né só quem consegue ver é o proprietário da conta tá e a gente entra para um ponto bem bacana que vai ajudar muito vocês então assim quem não pegou ainda o papelzinho a caneta vai lá pega para anotar quem tiver no telefone no computador anota porque eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que realmente está funcionando nas nossas redes né o Elmiste e nada melhor do que né compartilhar e passar para vocês também para vocês terem um crescimento no perfil de vocês também só está se cumprimentando muito fácil Márcia acho tão fofo isso eu acho que Getúlio do outro lado não sei se é Getúlio é mas tudo bem se for Getúlio também dá um alô aí Victor também entrando agora na nossa live Olá de onde você é Victor bom Bella já entrou Secret e várias pessoas mais compartilhem e chamem o pessoal porque agora vem a hora da verdade a hora dos sete segredos que a gente vai passar para vocês então vamos dar um minuto mais papel, caneta quem tiver perguntas coloque aqui na caixinha tá bom com a interrogaçãozinha que eu já vi que já tem três perguntinhas lá daqui a pouco a gente vai entrar e o pessoal do Facebook também quem quiser escrever será um prazer responder para vocês também tá bom Jack pode escrever também pode escrever também Jack geralmente gente o nosso foco né o nosso objetivo é alcançar o máximo possível de hoteleiros é para a rede hoteleira né todas as informações que a gente passa mas eu percebo que entra fotógrafos aqui pessoas que nem tem né pousadas nem nada eles acabam aprendendo e vocês podem usar no perfil pessoal de vocês também aqui é Getúlio tá vamos lá então então vou a Ju tá me entrando agora boa Ju tudo bem e a Márcia e a Márcia e a Márcia então vou dar para vocês algumas ideias de conteúdos para os stories de vocês tá o primeiro ponto que ajuda muito e muitas pessoas precisam saber é indicações então aí se você está com dúvidas poxa hoje eu acordei não sei que tipo de de conteúdo gerar nos stories aí você acaba compartilhando uma publicação de uma outra pessoa né lembrando para vocês que o Instagram vocês podem fazer enquetes a melhor forma stories a melhor forma de vocês conseguirem entender um pouco o nicho de vocês também é através de enquetes né ai chegou aqui atrasada mas cheguei que bom isso aí chegou o importante de chegar e pegar papel e caneta agora vamos lá isso então vocês podem fazer enquetes para você saber até você consegue descobrir através de enquetes o que você pode compartilhar no seu feed né olá pessoal vocês gostam de saber mais sobre praia ou sobre trilhas né fazer perguntas que você consiga planejar o seu de lá um segundo ponto que vocês podem compartilhar nos stories de vocês é bastidores bastidores das pessoas que estão chegando óbvio pergunte se elas se importam porque realmente tem pessoas que não gostam de aparecer de nada não é influência não é nada e não gosta então a gente tem que respeitar óbvio mas vocês podem compartilhar os bastidores de vocês dentro da pousada do hotel de vocês mesmo fazendo o café da manhã pra quem tá oferecendo a higiene de como tá sendo a limpeza de como tá sendo como tá organizando o quarto né entrando no quarto então tudo que seja relacionado a bastidores vocês podem compartilhar sem medo sem ter vergonha porque as pessoas querem saber o que tá acontecendo no hotel no rosto da pousada de vocês a Cássia que entrava boa noite Oi Cássia que saudade Cássia ela compartilha bastante bastidores no facebook isso é muito bom isso é muito bom também já vem vindo a nossa live mais uma vez isso pessoal de de trindade tá meio assim deve estar trabalhando muito porque o pessoal tá meio que sumido né mas tudo bem vamos que vamos responda as dúvidas gente existe um quadradinho de enquete que vocês podem colocar coloca uma foto da pousada de vocês né ou do quarto de algum ambiente específico legal que esteja arrumadinho direitinho faz um vídeo ou faz um vídeo isso e coloca a caixinha de pergunta o que você gostaria de saber sobre a nossa pousada do que você gostaria de saber sobre eu falo Rio de Janeiro porque como tem vários locais eu dou o Rio de Janeiro como referência tá o que você gostaria de saber sobre Rio de Janeiro e as pessoas comentam agora um truque um truque rapidinho que eu vou passar para vocês tá não abusem é só para vocês engatarem porque tem muitas pessoas que tem vergonha de perguntar porque elas acham que elas vão aparecer né e na verdade quando a pessoa pergunta e você responde só aparece o quadradinho de pergunta e o quadradinho de resposta então para vocês engatarem o que a gente costuma fazer que funciona muito é a gente sempre faz duas no máximo três perguntas bem bobas assim perguntas que todo mundo tem vergonha de perguntar sabe porque aí as pessoas se soltam e elas vão ver que elas não vão aparecer que o nome delas o perfil delas não vão aparecer e depois que a gente faz isso bomba muito de perguntas gente então esse é o truque um outro ponto legal é fazer tutorial né não sei se isso depende muito se vocês aparecem ou não por exemplo o tutorial de como vocês arrumam a cama para receber os hóspedes né como as meninas dobram a toalha como colocam o lençol então né ou tinha uma pousada que fazia o tutorial de como ela fazia o a geleia do café da manhã e ela compartilhava Dona Márcia Dona Márcia né a Dona Márcia ela compartilhava o tutorial de como ela fazia a geleia do café da manhã era um vídeo e ela passava a receita ela passava a receita então do pão também do pão era incrível e era praticamente tudo do café da manhã então o tutorial entra e entra firme é contar a história do seu hotel e da sua pousada é um ponto muito importante né contem a história de como começou de quem vocês são né qual foi o esforço que vocês fizeram para chegar aonde vocês estão como surgiu quantos anos vocês podem fazer uma enquete quantos anos tem a nossa nossa pousada aí vocês podem colocar três opções para as pessoas escolherem né então é uma brincadeira muito divertida que funciona muito hoje não está aqui mas eu fui na pousada a conchego em Morro em São Paulo o Matheus e ele me contou a história e a história dele é uma história super legal a gente podia convidar ele né a história deles é uma história de pousada familiar que leva anos mais de 30 anos de mercado uma coisa super super legal então cada um aqui pessoal tem uma história para contar uma história de conquistas para contar e quando você conta a história de conquistas quando você conquista as pessoas as pessoas se sentem também se sentem identificadas com a sua conquista porque todo mundo aqui na nossa vida teve uma conquista então conta a tua história conta a tua conquista não é para você ficar todo dia contando a tua história mas faz a conquista conta a história vê como você chegou até onde você chegou fale sobre a cultura fale sobre a cultura da sua pousada do seu hotel é bem importante e aproveitem o guia para poder fazer esse primeiro post vocês podem contar lá praticamente a história da pousada do outro de vocês para se tornar a primeira a biografia de vocês se você quiser saber a história da hotelaria digital está aqui em cima no canal do youtube hotelaria digital se você ainda não se se você ainda não se cadastrou no nosso canal tem mais de 181 vídeos gratuitos de como melhorar o seu marketing digital beleza? hotelaria digital está escrito aqui embaixo fixado para vocês o youtube quem não conhece ainda bom outro ponto que vocês podem fazer que é um ponto que é bem óbvio é um ponto muito muito importante é a prova social é o reviews vocês precisam compartilhar os depoimentos todas as pessoas que escrevem para vocês tira o printzinho gente não tem problema nenhum tira o print do tá na booking tira o print do elogio na booking compartilha lá é importante vocês compartilharem realmente como está escrito e não escrever vocês porque vocês não estão comprovando que realmente foi uma outra pessoa que escreveu né então depoimento sempre tem que ter nome ou foto ou mostrar realmente de onde saiu escrito tá vocês não podem fazer uma arte escrevendo porque não é certeza absoluta de que realmente aquele review aquela informação é verdadeira né e fazer sempre uma chamada para uma ação né que o Sossiga de Busa está falando que eu faço isso muito muito bom coloca aquele tem um ai eu cheguei o nome uma chamada para ação obrigado que a pessoa pode arrastar o CTA né que a pessoa pode arrastar o dedinho assim para sair um coraçãozinho tudo isso conta no algoritmo também tá ai posso falar do meu voto tem poder gente usem o sticker meu voto tem poder tá dá muito engajamento praticamente duplica triplica e vocês podem esconder colocando a localização em cima para não aparecer que vocês usaram esse sticker tá gera um pouquinho mais de engajamento gera um pouco mais de engajamento não é o nicho mas aumenta um pouco o algoritmo é a visibilidade de vocês mas provavelmente o nicho de vocês esteja ali também não vai aumentar o nicho mas vai aumentar a visibilidade e consequentemente vai aumentar a visibilidade do seu nicho isso é só uma dicasinha assim legal que muita gente usa que é importante compartilhar com vocês bom e aqui a gente vem com algumas dicas de textos de perguntas que vocês podem colocar nos stories de vocês dá tempo? ai eu vou falar só três tá vou falar só três tá bom o restante eu vou deixar pra próxima pro nosso próximo link pro aulão do Instagram com o Whatsapp pro aulão tá dia 8 de dezembro pessoal aulão de Instagram com o Whatsapp vai sair o link daqui a pouco vai sair o link pra vocês se cadastrar gratuito Instagram junto com o Whatsapp juntando as duas ferramentas e a gente tem uma bomba para anunciar nesse dia então não perca esse aulão Instagram junto com o Whatsapp dia 8 de dezembro às 18h tem quatro o que vocês acharam na nossa live eu queria pedir para vocês também que vocês compartilhassem o nosso conteúdo amanhã estamos 18h08 continuamos com esse horário para quem está chegando agora amanhã chegue mais cedo e marquem a gente coloquem nos stories marquem hotelaria digital nos seus posts porque a Rogane consegue ver os posts de você e conseguimos comentar até mandar mensagem em um privado super didática obrigado obrigado já aqui e outra coisa importante é obrigado coin é nosso hashtag tá se vocês também podem usar é obrigado coin também é muito importante porque a gente vê os posts de vocês e a gente vendo os posts de vocês nós conseguimos ver a evolução de vocês então usem obrigado coin vou marcar e finalmente a notinha a nota da nossa live de 0 a 10 eu peço um 10 porque eu na Google peço 10 então eu quero pedir um 10 tem o pessoal entrando aí walk with with Rio tem várias pessoas entrando mas se vocês gostaram muito obrigada pessoal para a live só deixar um comentário marcar a gente e até amanhã 18.08 já primeiro 10 para você ele fica aqui ansioso mil não tá 10 não tá 10 já que não tá 10 isso aí é um sorriso com o coraçãozinho muito obrigada beijo beijo para todos cuida sua mente cuida sua alimentação faça exercício cuida seu corpo e amanhã estamos de novo com vocês 18.08 um abraço beijo obrigado obrigado